O preparo das ruas é o primeiro passo antes da chegada do pavimento A Vila José Arlindo, bairro bastante populoso e de grandes construções de casas entrou no cronograma da Secretaria de Infraestrutura após indicação do vereador Paulinho Enfermeiro A indicação do parlamentar ainda pede também a terraplanagem e pavimentação nos bairros Bubalina, Fomento, Conjunto São José e Vila Nova Todas as ruas necessitam dos serviços que serão importantes para os moradores Foi uma reivindicação nossa direcionada ao prefeito João Luciano também ao secretário de infraestrutura, o Miranda, que tem desenvolvido um trabalho belíssimo Se ele tivesse mais tempo, tenho certeza que teria desenvolvido um trabalho melhor ainda mas a gente sabe das dificuldades e o prefeito assim que nos garantiu que assim que o inverno acabasse, iria melhorar as ruas desses bairros aqui ao qual eu já falei primeiramente colocando em sarramento, refazendo ruas, ruas novas estão surgindo Novas ruas também estão sendo abertas, um reflexo do crescimento urbanístico do município Exemplo da dona Dalva que agradece a chegada da prefeitura na porta de casa Um trabalho que ela chegou a duvidar que chegasse até aqui Eu fico muito feliz, né? Porque é onde a gente nunca esperava que eles iam arrumar essa rua Aí graças a Deus estão arrumando porque a gente aqui sofria muito Entrava água dentro de casa, agora eu estou muito feliz com a chegada da prefeitura aqui na minha porta Entendeu? Muito feliz mesmo, muito agradecida Queria agradecer ao prefeito Luciano, a equipe dele, entendeu? Todos vocês que vieram aqui fazer essa reportagem Aí eu estou muito feliz por isso, muito feliz Assim como será importante para a Dalva, a pavimentação das vias vai trazer dignidade para todos os moradores dos bairros que abrangem essa região E é com felicidade que eles recebem o desenvolvimento aqui Nós que temos conversado com o prefeito Luciano, aí ele se interessou e mandou o benefício para cá, né? O pessoal está satisfeito, está gostando do trabalho, está vendo? Porque não é só esta rua aqui, essa rua da Galça Tem várias ruas, porque aqui é só rua de número de pássaro, está vendo? Mas graças a Deus está tudo bom Está quase terminando o trabalho aqui, está vendo? Com certeza vai beneficiar muita gente As crianças aqui, que era ruim demais deles passarem na rua aqui, atolando E espero que esse serviço aí melhore para todo mundo Limpissarraro, aí está ficando tudo ótimo aí para a gente Estão limpando aqui o rego, a água desce muito, invade as casas aqui atrás Aí a prefeitura está ajeitando, está ficando bom, ótimo Na contramão da crise em que muitos municípios passam diante da falta de repasse de recursos federais Pinheiro segue executando ações na infraestrutura que estão impactando Exemplo do Prodignidade na Matriz e Vila José Genésio E em breve no povoado de Paraíso Obrigado 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 Obrigado